Aí elas começam a preparar as lâmpadas, sabe o que está dizendo? Falta de preparo, desleixo Só faz quando tem vontade Ninguém me nota, vou fazer biquinho, vou me desviar E isso que vai acontecer Ninguém me visita, ninguém vai me buscar Aí o Espírito Santo está dizendo Eu vou começar a tirar pedra do tropeço para a obra começar a andar Balar que vai ensinar, balar o que? A jogar tropeço Diga assim para a pessoa que está do lado, do teu lado Fala, tu é benção ou tropeço? Diga, tu é benção ou tropeço? Se for benção, vai continuar Mas se for tropeço, Deus vai tirar Olha, irmão Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo? Cadê? Antes de você Tem gente que está pastora Que diz assim Eu quero pregar a palavra do Senhor Eu quero ser uma pregadora Mas dentro de casa Não faz comida Acorda meio dia Cabelo assanhado Fazendo os meninos todos Gritando com o menino Aí o Senhor está dizendo Maldito é aquele Que quer fazer a obra Mas em casa A casa está desorganizada Diga aí pra mulher que está deixando a panela queimar não Pra ficar no WhatsApp Cuida primeiro da tua casa E depois te levanta Deus te levanta Cuida primeiro da tua casa E depois vai fazer Vai pro monte Cuida bem da tua casa Do teu marido E depois vai pro ciclo de oração Posso continuar, irmão? Baixou glória? Jesus vem buscar uma igreja Cheia da presença do Espírito Santo Jesus vem buscar Vou repetir Uma igreja Cheia do Espírito Santo Tem gente que somente tem lâmpada Mas não tem azeite Tem gente que canta bem Mas não tem azeite Tem gente que prega bem Mas não tem azeite Ó O azeite no Antigo Testamento Era usado pra fazer muitas coisas Primeiro Para proteção de guerra Você quer confundir os seus inimigos? Cala a boca e deixa que a unção de Deus quebra todo o jugo Hoje através da unção Jesus já está confundindo alguém que está te cercando O Antigo Testamento O azeite era usado pra fazer remédio Hoje Jesus tem cura pra tua alma